Eva, de Luiz Carlos Eva, glória do mal, mãe alvorada, que unindo o gozo e a dor no mesmo grito, criaste a volúpia, pondo rebelada na carne uma centelha do infinito. A eternidade preferiste o nada para afundar o amor no teu delito, emmurcheceste logo a maldiçoada, mas para sempre o amor floriu bendito. Fez-se a dúvida então que a vida encerra e entre o Criador e os homens que geraste, lava através dos séculos a guerra, pois dando ao mundo a essência do contraste, tão vio e estéreo para o céu ficaste, quão glorioso e fecunda para a terra.